Só aproveitando também aqui na Vida Pets, nós estamos vendo aqui que tem também, olha, um outro doguinho aqui que resgataram, né? Uma galerinha aqui, umas meninas resgataram e é o Amigão, já deram o nome de Amigão porque ele é bem amigo, dá pra ver, ó, só querendo carinho também, ó. O Amigão tá aqui também, de boa, esperando e galera, não é fácil, ó, resgataram e a gente sabe que tudo envolve, né, o cuidado, envolve também todo o trabalho que é feito, né, dos veterinários, cursos e tudo mais. E o pessoal, não é que sempre, a proteção animal ou a galera que acaba cuidando e acolhendo, eles acabam, é claro, tendo esse custo juntamente. A gente sabe que as clínicas são parceiras, acabam ajudando, a Vida Pets e tantas outras acabam ajudando com os valores melhores, né, pros resgates, mas a gente vê que é muito complicado. Então tem aqui o Amigão também, inclusive o pessoal pode ajudar aí nas vaquinhas online que o pessoal tá fazendo, como aqui também a gente vê, precisa mais falar. Agora tá comendo, né, Jujuba? E a Jujuba tá dando um rolê, olha, galera, ela tava caída, né, quem viu aí as nossas divulgações, ela tava caidinha, atropelada, com maior dor e agora tá aqui, ó, brincando. E aqui tem um Amigão também, ó, o Amigão tá aqui, tô na Vida Pets também, esperando uma adoção e também, galera, ajudem aqui o Amigão com a vaquinha online. É isso que a gente fala pra moçada, vão ajudando, galera, vão contribuindo, participando, porque essa causa é de todos nós, é de suma importância, né, a gente vê que tá aí, todo mundo fazendo sua parte. Doutora, é muito importante, a gente vê que a causa animal é gigante, todo mundo pede ajuda, a galera resgata, faz vaquinha online. Sim, a gente recebe um número muito grande de atendimentos aqui por dia, bastante animais que são resgatados, que alguns são atropelados, são abandonados, né, na rua, e o pessoal faz esse trabalho de estar resgatando e trazendo aqui pra atendimento. Tá certo, e parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês, tá bom? Imagina, muito obrigada. Obrigado a você, legal, e Marcelo, novamente, muito obrigado, tá bom, irmão? E olha aí, ó, tá aqui, ó, nossa querida Jujuba, que coisa mais linda, coisa mais linda, ela é bem... E aqui o amigão, que também é um amigão mesmo, né, sabe aquele amigão, amigo, literalmente, do homem? Ele é o amigo do homem, né, o bairro é o homem ser amigo dos cães, né, porque quando abandona, pelo amor de Deus, a gente fica muito chateado, por que abandono? Resgata, cuide, ame, dê carinho, por isso que é importante a castração, a chipagem, e dentro do quintal, tá bom, galera? Vamos lá, cada um fazendo sua parte.